Paulo Marcos Olá você, tudo bem? Está no ar o Memória do Rádio Cisalem. Aqui a gente pretende trazer histórias de radialistas, histórias do rádio, entrevistas marcantes, um pouco do nosso dia a dia no rádio. E em 28 de setembro de 2009, eu entrevistei Edisvânio do Nascimento Pereira, ou simplesmente Edisvânio Nascimento. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista que realizei para o livro Os Rádios Jornalistas. Edisvânio, poeta, professor e radialista, por muitos anos se dedicou à construção da rádio Santa Luz FM. Não a construção do prédio, mas a construção do que a gente chama de rádio comunitária de verdade. Nesse trecho, vamos conhecer um pouco mais da história desse radialista. Seu nome completo? Edisvânio do Nascimento Pereira. Demônio. DI. Por que todo mundo escreve comigo? A praia é uma coisa que eu preciso entender, mas tem DI. Edisvânio, você nasceu em que dia, que hora? 14 do sete de 1978, o horário é segredo. Você nasceu meia noite. Você já nasceu poeta, foi? Rapaz, de repente pode ter sido. O negócio de poeta e radialista, o cara que nasce já nasce com a sua vida. Rapaz, poeta e radialista, eu creio que fez parte dessa minha trajetória de vida. Quis o destino que eu me descobrisse, como aprendiz de poeta e aprendiz de radialista. Como é que você entrou no rádio? Olha, desde cedo, criança, eu sempre gostei de rádio. Sempre ouvia rádio e tinha esse sonho de ingressar no rádio. E em 97, quando surgiu o Movimento de Rádio Comunitária na região oficial, Santa Luz fundou uma rádio, a Rádio Comunitária Santa Luz FM, e tinha sido indicada uma pessoa para trabalhar, para indicar nomes, porque o movimento não tinha um referencial, ou essa experiência para trazer pessoas, para fazer testes e tal, e chamaram o Manuel de Léa, que até então trabalhava, tinha tido umas experiências na Rádio Valente FM, e depois trabalhava já há muito tempo com esse negócio de serviço de som, rádio de poste, que era um serviço de sonorização da Associação do Comércio de Santa Luz. E o Manuel já me conhecia, já sabia das minhas vontades, das minhas pretensões. Eu sempre fazia participação também no serviço de som com ele, ele me convidou e foi ali que eu comecei a ingressar no rádio. O seu contato, então, com o microfone aí no alto palácio? Eu diria que foi, mas acho que a minha primeira matéria, a minha primeira participação no rádio também foi na Rádio Cisal, quando eu fui lançar um livro em literatura de Cordel, em 1996, chamado Fim dos Tempos. Foi no programa Brasil Cultura, que Nelci Lima da Cruz, poeta daqui de Santa Luz, tinha na Rádio Cisal. Eu, talvez, o meu primeiro contato no rádio, com os microfones, foi na Rádio Cisal. E o que você fez até esse período aí? O que você fez antes disso? Bom, antes disso, na verdade, você pergunta até antes de entrar, de ir na Rádio Cisal, na verdade, o que eu fazia? Estudava e fazia composições de poesia. A minha vida era muito, eu diria, talvez, limitada, ou vivendo entre esses dois extremos, que era a composição, a poesia em si e a estudar. Como eu tenho deficiência visual, nasci na roça e tinha outros problemas de saúde, meus pais preferiram não me deixar trabalhar na roça e pedir que eu fosse estudar. Então, daí, a minha vida sempre foi dedicada aos estudos e depois a escrever poesia. O que você estudou até quando? Bom, eu concluí o ensino magistério, em 2001, aqui em Santa Luz. Fiz o curso técnico de ir para a Rádio e TV em Feira de Santana, na UF, na qual a gente pegou o registro para trabalhar como profissional, em 2005, exatamente. Fiz também, até o quarto semestre, estudei o quarto semestre do curso de licenciatura plena em letras, vernáculos, pelo PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação para Assentamentos da Reforma Agrária. Depois fui ver que não estava dando muito certo, por questões profissionais, por questões também de saúde, com minhas limitações no meu olho. E eu preferi, como eu digo, eu sou meio maluco mesmo, o maluco inteiro, desistir. Abandonei o curso e estou agora pleiteando outros rumos. Mas você quer ainda fazer universidade? Ah, sem dúvida. Está dentro do meu projeto de vida, inclusive, se Deus quiser, em 2010, voltar para a faculdade. Vai voltar para esse curso? Não, não propriamente. Eu quero trabalhar aí, eu estou na perspectiva de entrar no curso realmente. de rádio, voltado para a comunicação com ênfase em radialismo. E se não der, eu vou partir para um outro canto aí, para pensar no jornalismo mesmo, que infelizmente aqui é muito limitado ainda as opções de curso para o que a gente quer. Você ouviu Edisvânio Nascimento num trecho da entrevista que realizei com ele para o livro Os Rádios Jornalistas. Depois disso, Edisvânio fez o curso de rádio e TV na Uneb em Conceição do Coité, fez mestrado, hoje é professor em Santa Luz. Numa outra oportunidade, vamos continuar conhecendo a história desse que é um dos grandes seres humanos que habita esse planeta Terra e ainda ouvir um pouco mais das suas ideias e pensamentos sobre o rádio e jornalismo na região. Em Moria do Rádio Cisaleiro, uma produção da Agência Rádio Jornalista, você encontra os episódios deste podcast também em www.radiojornalista.com.br barra podcast. Eu sou Paulo Marcos e o Memória do Rádio traz sempre um episódio novo para você conhecer um pouco mais a história do nosso rádio. Música 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 Música